Como todos sabem a família real mais famosa do planeta, é a família real britânica, e também uma das mais antigas e tradicionais instituições do planeta Terra, datando há quase um milênio, sendo a família real em parte a mais tradicional do mundo ocidental, e junto do motivo de eles terem governado o maior império já visto na história da humanidade conhecida, os faz serem tão famosos. E por causa desta grande fama, está a instituição Esteve desde o princípio cercada de diversas teorias da conspiração, e mistérios, e neste ciberg exploraremos isto. Essa afirmação que por algum motivo é uma surpresa para alguns, sempre foi de conhecimento de todos, desde a Revolução Gamariosa, a família real britânica é na verdade alemã. A atual família real britânica provém da descendência da minha ancestral, a eleitora Sofia de Anover, que era neta do rei Jaime VI, e bisneta de Maria Stuart, sendo tatarenata de Margarete Tudor. Então apesar de de fato serem uma casa real alemã, eles descendem de todas as outras casas reais inglesas e escocesas anteriores, como os Tudor e os Stuart. E essa afirmação vai ficando ao longo das gerações cada vez menos verdadeira. Por exemplo, Amanda Rainha Elizabeth, a rainha mãe, era predominante inglês e escocesa. Diana, mãe e avó dos futuros reis da Inglaterra, também era predominante britânica. O mesmo caso para Cate Middleton, ou seja, o princípio George, quando assumir, será o reis mais britânico da Inglaterra, desde Jaime VI. Existem muitas ascendências obscuras da família real britânica. Algo pouco conhecido é de que a princesa Diana provavelmente possui uma tetravó indiana. Uma atriz avó armênia da princesa, Elisa Kerouac, teria sido mãe indiana. Uma ancestralidade obscura da família, seria o fato de eles descenderem de Gengis Khan. Muito se afirma que a rainha Maria de Tec, era descendente do grande conquistador Gengis Khan, por meio da casa de Bessarab. Atualmente também existe a afirmação muito debatida da ancestralidade africana da rainha Xalote, embora populares entre o público em geral. As alegações de que a rainha Kalota tinha alguma ascendência africana são amplamente denunciadas pela maioria dos estudiosos como falsas. A primeira vez que esta hipótese foi pelo historiador alemão Bruno Springer, embora ele tenha se baseado apenas em algumas pinturas feitas dela para chegar à conclusão de que ela deveria ser birracial. Uma noção que os historiadores rejeitam pela falta de evidências. Posteriormente, Mario de Valdez Y. Cocon, um investigador afrocentrista independente, defendeu que Alan Hansay, um abolicionista conhecido, pintava a Carlota de uma forma que se dizia acentuar a legada e aparência mulata da rainha e que o quadro de coroação de Carlota feito pelo mesmo foi enviado para as colônias e utilizado pelos abolicionistas como um apoio de facto para a sua causa. Valdez Y. Cocon afirma também que, além das descrições da rainha que fazem referência ao seu rosto mulato, feitas, supostamente, pelo barão Stokmar, que Valdez Y. Cocon diz erradamente ter sido médico pessoal de Carlota, na sua autobiografia. As feições da rainha Carlota também foram descritas como sendo vandálicas, num poema escrito para celebrar o seu casamento. Alusão mais literal, segundo Valdez Y. Cocon, Valdez Y. Cocon não parece reparar que os vândalos eram um povo germânico, natural do norte da Europa e que migrou para o norte de África. E que este poema, na verdade, está a ligar Carlota aos seus ascendentes germânicos, o que acaba por comprometer ainda mais a credulidade das supostas origens africanas de Carlota. Além do mais, a referida raça vandala que é utilizada para descrever a rainha Carlota, está ligada a um dos títulos oficiais da casa de Mecklenburg, o de príncipe dos vandalos, uma referência às origens eslavas da família. Todas estas referências levaram Mário de Valdez Y. Cocon a pesquisar os ancestrais e a genealogia da rainha. Ainda segundo o mesmo autor, uma das explicações para as feições supostamente negras de Carlota é a possibilidade de estas ter herdado de uma antepassada muito distante dela, Margarida de Castro e Souza, uma nobre portuguesa do século XV que era, por sua vez, descendente do rei Afonso III de Portugal e de sua companheira, Madragana Ben-Aloandro, uma descendente do rei Davi. Os críticos desta teoria defendem que a grande distância entre Carlota e Madragana, faz com que qualquer traço que a rainha possa ter herdado é irrelevante e está ao mesmo nível de qualquer outra origem germânica da princesa e, por isso, tal não serve para provar que a rainha era mulata ou africana. Além do mais, Valdez Y. Cocon assumiu que Madragana era uma mulher africana, mas, na verdade, existe apenas um cronista, Duarte Nunes de Leão, que disse que ela era Moura. Contudo, os investigadores modernos acreditam que Madragana era a moça árabe ou judia. Em 2002, em seu livro The Victorians, o aclamado biógrafo Andreu Wilson alega que a mãe de Victoria, a princesa Victoria de Leningen, teve um longo caso com seu secretário irlandês, Sir John Conroy, e que ele, em vez do príncipe Edward, o duque de Kent, foi o verdadeiro pai de Victoria. O Palácio de Buckingham disse que não comentaria a alegação. Wilson baseou seu argumento parcialmente em dados médicos. Os registros mostram que a doença por feria, um distúrbio hereditário do metabolismo corporal, já ocorreu na família real, mas não há evidências de que Victoria tenha transmitido seus descendentes. Wilson também escreve que Victoria era portadora da doença hemofilia, embora os registros médicos que traçam os ancestrais de sua mãe por 17 gerações não mostrem nenhuma evidência da doença, sugerindo que Victoria herdou de Conroy. Mas investigadores americanos sobre a formação médica de Victoria disseram que era extremamente improvável que Conroy fosse hemofílico e que a doença era mais provável de ter resultado de uma mutação genética, informou o jornal. A reivindicação da rainha Vitória Coroa foi através de seu pai, irmão de Guilherme IV, que morreu sem filhos. Se a sugestão de Wilson for verdadeira, desafiaria o direito dos descendentes de Vitória ao trono. Se Vitória fosse legítima, o príncipe Ernesto de Hanover, marido da princesa Carolina do Mônaco, seria o legítimo pretendente ao trono. Seu ancestral era o duque de Cumberland, que era tio de Victoria, e irmão de William IV, disse Harold Brooks Becker, diretor editorial da Burquês Peirage. Ele disse não acreditar nas alegações de ilegitimidade do livro e disse que era duvidoso que os restos mortais da rainha Vitória algum dia fossem disponibilizados para testes de DNA. Durante Eratudor, devido à castidade da rainha, muito se surgiu a teoria conspiratoria de que a rainha Elizabeth I era um homem. Muitas pessoas rejeitariam tal teoria como uma bobagem sexista. Não de acordo com o autor Bram Stoker. O homem que escreveu Drácula em 1897 encontrou a teoria pela primeira vez na vila de Bisley, na Inglaterra. Todo 1º de maio, a rainha de maio de sua aldeia se veste de menino com roupas elisabetanas. Stoker decidiu investigar mais a fundo a curiosa tradição. Os aldeões acreditam que a jovem Elizabeth foi enviada para Bisley em 1543 para evitar a peste. Um dia, Henrique VIII planejou visitar seu filho, mas então aconteceu um desastre. Segundo a teoria, Elizabeth adoeceu e morreu. Temendo a reação do rei, a governante de Elizabeth resolveu resolver o problema com as próprias mãos. Ela procurava por toda parte uma garota da idade de Elizabeth para substituir, lá. Ela não conseguiu encontrar nenhuma menina, mas havia um menino que se parecia muito com Elizabeth. O menino foi rapidamente vestido com as roupas de Elizabeth antes da chegada do rei Henrique. Para a surpresa de todos, o plano correu bem. Talvez porque Elizabeth fosse notoriamente tímida perto do rei, ele não notou nada de diferente nela. As poucas pessoas que sabiam do engano enfrentaram um problema. Se o rei descobrisse, isso lhes custaria a vida. Eles decidiram que era melhor enterrar a verdade. A verdadeira Elizabeth II ele foi escondida em um caixão de pedra, e um menino foi condenado a viver uma mentira terrível. Mais de 300 anos depois, o corpo de uma jovem com trajes elizabetanos foi encontrado em Bisley. Foi descoberto acidentalmente durante obras de construção. Stoker acreditava firmemente que a garota enterrada era Elizabeth e que a rainha Elizabeth era na verdade um homem. A teoria do príncipe Tudor é uma variante da teoria oxfordiana de autoria de Shakespeare, que afirma que Edward de Verey, conde de Oxford, foi o verdadeiro autor das obras publicadas sob o nome de William Shakespeare. A variante príncipe Tudor sustenta que Oxford e a rainha Elizabeth I eram amantes e tiveram um filho que foi criado como Henry, terceiro conde de Soltampton. A teoria seguiu argumentos anteriores de que Francis Bacon era filho da rainha. Uma versão posterior da teoria, conhecida como príncipe Tudor II, afirma que Oxford era filho da rainha e, portanto, pai de seu próprio meio-irmão. Segundo José P. Gregoria Leite, que escreveu um livro chamado Rainha Ana Bolena, A Grande Escape e o Legado. Ana Bolena não morreu, conseguiu escapar e teve um filho, que deveria assumir o marquesado de Pembroke. Além disso ele teria o direito de se tornar rei da Inglaterra. E um homem chamado, Giuseppe Gregoria Leite, fez um documentário onde afirmava ser o verdadeiro rei da Inglaterra. E ele afirma que desde a batalha de Waterloo, a família real britânica, seria controlada pelos Rothschild. Ele afirma que eles têm o poder de inseminação na família real desde aquela época, e portanto a família real britânica, seriam filhos ilegítimos desta família. Segundo ele, o rei George V foi concebido ilegitimamente, como filho do czar russo Alexandre III. Portanto todo monarca desde 1840, seria ilegítimo. Ele afirma também que o rei George VI se casou com uma cópia de Elizabeth Boisleon. Ele afirma que a rainha Elizabeth era filha legítima de Winston Churchill por uma inseminação artificial. E que ele por vez seria filho bastardo do rei Eduardo VII. Ele também alega que o príncipe Felipe era traficante de heroína. E também era um pedófilo. E o tio dele sabendo disso, obrigou que o casamento com Elizabeth II fosse realizado. Mas ele também afirma que a rainha Elizabeth era lésbica, e tinha um caso com Grace Kelly. E que ela teria sido assassinada depois pela família real. Ele também afirma que Charles teve dois filhos bastardos com Camila. E ele também afirma que o príncipe William, seria filho ilegítimo da Diana com o rei João Carlos da Espanha. Ou seja vocês percebem, o nível da loucura. Existem várias versões acerca da conspiração da morte da princesa Diana. A mais conhecida. E a afirmação de que o atual rei Charles III em conjunto serviço de inteligência britânico. Teria coordenado a fatalidade que foi feita contra a princesa. Moame Al-Faia e pai do namorado de Diana. Diana afirmou que o motorista durante a fatalidade, estava trabalhando para o mísseis e que eles armaram para ele. Porém o inquérito não encontrou nenhuma evidência de que em Ipau fosse agente de qualquer serviço de segurança. Outra versão menos conhecida. Afirma que a família real britânica não esteve envolvida nisto. Porém o serviço de inteligência britânico junto do Mossad. O serviço secreto de inteligência israelense estariam por trás da morte da princesa Diana. A terceira versão, afirma que a princesa Diana morreu em um sacrifício humano. Esta teoria é muito maluca. Segundo essa conspiração Diana foi escolhida e preparada para se tornar uma espécie de deusa moderna para finalmente ser sacrificada. Em conformidade com as práticas pagãs. Segundo eles Diana foi elevado ao nível da deusa. Afim de se tornar objeto de sacrifício ritual. Segundo eles, a princesa de Gales seria um paralelo a deusa pagã romana, Diana. Segundo eles, o local onde a princesa morreu, o túnel Ponte Dalmo era um local sagrado dedicado a deusa Diana. Onde costumava praticar sacrifícios rituais. Segundo eles durante as cerimônias, era de extrema importância que a vítima sacrificada morrese no interior do subterrâneo do templo. Eles afirmam que o assassinato de Diana foi uma reencenação da antiga tradição pagã. Mais uma teoria envolvendo os tais reptilianos. Segundo esta conspiração, a princesa tinha conhecimento de que a família real britânica seria formada por reptilianos. Eles alegam que uma mulher chamada Arizona Wilder, que afirmava que estava em um programa de controle mental dos Illuminati, lembrava claramente de um ritual que participara em Clarence House, a casa da rainha mãe, perto do palácio de Buckingham, em que foi mostrado a Diana quem eram. Ela teria afirmado que o príncipe Pilipe e a rainha se transformaram em répteis para mostrar a Diana como eles eram. Esta mulher teria afirmado que Diana estava apavorada, mas calma. E afirmou que foi dito a Diana em que se a verdade sobre eles fosse revelada, que ela seria morta. A teoria de que a família real britânica é formada por reptilianos, foi apresentada pela primeira vez pelo conspirador David Icke, que é um dos principais fundamentadores da conspiração de que o mundo é governado por reptilianos. Bom, eu não vou estender falando mais sobre essa teoria, pois no tópico anterior, já foi falado o suficiente. A teoria de que a família real britânica é canibal. Esta teoria remonta a 1973, quando Bert Udinger comentou sobre a longevidade da rainha. Ele publicou um artigo no qual comentava como Elizabeth II estava cheia de mais energia que o sol. Embora isso não seja nada fora do comum, aparentemente um elogio padrão. O que se segue com sua observação é muito mais sombrio. Por mais bizarro que possa parecer, Udinger não é o único que fez esta suposição. O analista financeiro Jim Willey sugere que a família real britânica é formada por satanistas que sacrificam crianças em troca de sua juventude. Ele baseia suas afirmações por relatos de crianças desaparecidas no Canadá cada vez que a rainha chegava para uma visita de estado. William Pombes, da Grã-Bretanha, insiste que testemunhou a rainha da Inglaterra a sequestrar dez crianças de sua escola católica residencial em 1964. Eles afirmam que um soldado anônimo de guarda no castelo de Windsor, residência da rainha, relatou ter encontrado um freezer secreto escondido na cozinha. Ele afirma ter encontrado braços, pernas e várias outras partes do corpo humano dentro. Esta afirmação sem base é suficiente para os teóricos da conspiração que citam isto como prova de que não só a rainha, mas toda a família real consome carne humana para preservar a sua vitalidade e prolongar a sua vida. Embora toda esta conspiração tenha nascido do artigo de Undinger, não há provas concretas de que ele alguma vez existiu. Nenhum de seus escritos sobreviveu, incluindo o artigo prejudicial sobre os hábitos alimentares da rainha Elizabeth II. Tal como acontece com o soldado anônimo, a sua identidade é questionável e o seu depoimento foi registrado num fórum online. Não há como confirmar se ele era realmente um soldado. Os relatos de sequestro também parecem falsos, pois não foi encontrado nenhum registro de tal ocorrência. Esta teoria, que circulou na internet após a morte da rainha, afirma que a mesma não morreu naquele ano, e que ela teria morrido anos antes, e teria sido substituída por uma sósia. Esta teoria, que também surgiu após a morte da rainha, afirmava que ela forjou a morte por algum motivo, e que portanto ela ainda estaria viva. Muito obrigada. Muito obrigada.